Bom mano, ontem eu postei um vídeo que meu Roblox tava com um erro e eu não tava conseguindo jogar, tá ligado? Mas ontem mesmo eu consegui resolver depois de muito bater a cabeça tentando resolver, eu consegui E hoje eu tô aqui pra ensinar a vocês como resolver esse mesmo erro, velho No caso é um erro que só tá dando nos computadores e do Windows 8.1 pra cima Já que o Windows 7 e o Windows 8 já não são mais suportados pelo Roblox Então as configurações desse vídeo vão funcionar pra todo mundo, velho E bom mano, eu já mostrei qual é o erro, mas eu vou botar de novo na tela aí pra quem não viu E é esse erro aqui de memória e dump Sinceramente eu não sei o que causa esse erro, só sei que eu aprendi a resolver, tá ligado? E é uma configuração bem facinho, mano, então eu vou mostrar aqui pra vocês Beleza, mano, primeiro tu vai segurar a tecla Windows mais R Daí vai abrir essa abinha aqui no Windows de vocês, mano E vocês vão digitar exatamente assim, ó Porcentagem, Temp, Porcentagem E tudo que tá dentro dessa pasta, mano, tu pode apagar Mas o que a gente tem que apagar pro erro parar é a pastinha do Roblox aqui, mano Mas tu pode literalmente apagar tudo isso daqui, tá ligado? Aí depois de dar um Delete, vai apagar todos os itens daqui Daí tu fecha aquela pasta e vai pro segundo passo, velho Que agora no caso vai ser clicar aqui nessa abinha de vocês, mano Selecionar aqui o Roblox Player de vocês E vocês vão clicar aqui em Desinstalar, velho Ou no caso abre o painel de controle e vem nessa opção aqui de Desinstalar os programas, tá ligado? Dá na mesma E vocês vão vir aqui embaixo, mano, procurar o Roblox de vocês e vão desinstalar Se o de vocês tiver dois Roblox assim como o meu, mano, apaga os dois, tá ligado? Só pra garantir que vai dar certo E daí beleza, mano Desinstalou o Roblox E antes de instalar o Roblox tem pessoas que fazem um método a mais nessa hora, tá ligado? Pra mim não funcionou Mas eu vou mostrar pra vocês pra caso funcione, tá ligado? Que no caso aqui é abrir o navegador de vocês Vocês vão vir aqui nas três bolinhas, velho Vão vir aqui em Configurações E vão clicar aqui do ladinho em Privacidade e Segurança Daí vem aqui em Cookies e Dados de Outros Sites Daí vem nessa opçãozinha aqui de ver todos os dados e previsões do site Daí aqui vai ter todos os sites, mano Daí vocês vão vir aqui no Roblox e vão simplesmente deletar, tá ligado? Se o Roblox não aparecer, como tá aparecendo aqui no meu, vocês vêm aqui e pesquisem Roblox, tá ligado? Daí aqui tá dizendo, mano, o que ele vai fazer quando tu limpar, tá ligado? No caso, todas as configurações salvas na tua conta vão ser desvinculadas E todos os dados offline que o site guarda, mano, vão ser removidos Daí beleza, mano Limpando ali vocês vão fazer login na conta de vocês E vão baixar o Roblox de novo, mano Que pra quem não sabe é só clicar aqui no botãozinho de dar play, tá ligado? Depois de instalar, velho Vocês vão pegar o ícone dele que vem aqui pra área de trabalho E vão clicar com o botão direito em cima dele E vão vir aqui nessa opçãozinha de Propriedades, velho E vocês vão ativar essas duas opçãozinhas aqui, ó Desabilitar otimizações de tela e executar este programa como um administrador Ativando essas duas caixinhas, velho É só dar um aplicar e um ok Vocês vão simplesmente abrir o Roblox de vocês pela área de trabalho, mano Pela primeira vez, tá ligado? Não abram ele pelo Google Daí vocês vão dar os dois cliques nele aqui, mano Vai pedir permissão, no caso a tela... Aí pronto, mano É só simplesmente vocês abrirem o Roblox de vocês pela área de trabalho Agora... Daí vocês dão dois cliques nele aqui e aceitam lá a permissão de administrador Ele vai abrir normalmente o aplicativo do Roblox Vocês botam a conta de vocês Depois de vocês abrirem o aplicativo e botar a conta Vocês podem abrir pelo Google normalmente E é isso, mano Se te ajudou, dá like